E aí gamers, com vocês o gamer Gishuder, sou eu mesmo Galera nesse outro vídeo vou mostrar a Israeg Mad Max Vamos que vamos Vamos Galera, vejam que esse galpão aqui Ele aparenta ser Uma oficina mecânica Que está desativada, obviamente Tem esse caminhão aqui Dentro desse galpão E esse outro aqui do lado de fora Tem dois motores Esse e outro aqui Em cima dessa bancada Como se fosse uma mesa Uma mesa de trabalho Vários pneus E também, galera, tem vários lutes Eu mostrei esse galpão pra vocês Pra vocês se localizarem melhor Porque ao lado desse galpão Que eu mostrei pra vocês Fica esse outro galpão Que ele é totalmente fechado E é dentro desse galpão fechado Que fica a Ace Rag Mad Max Vocês poderão, galera Entrar através de três portas Arrombando elas Essa aqui Ou Essa outra Ou Essa outra aqui Fechei a porta Para que nenhum Ou nenhuma Viral Possa vir Atrás de mim Aqui também tem vários lutes Nesse galpão Tem esse outro caminhão E também tem, galera Esse carro Esse veículo É justamente A Ace Rag Mad Max Veja que aqui na janela No carona Tem essa calibre 12 Que vocês poderão pegá-la E esse carro É baseado Em um dos filmes Do Mad Max Pena que não tem como Pilotá-lo Na mala, galera Tem Mais uma arma de fogo Munições E tem galões De combustíveis Para vocês Abrirem A mala Desse carro É só vocês Descerem aqui Por esse buraco Nesse buraco Melhor dizendo E aqui É só vocês Interagirem com Esse botão Que fica Na parte Inferior Da carroceria Do veículo Veja, galera Que não tem como Subir Pelas laterais Laterais Desse buraco O personagem Fica usando direto Essa habilidade Correr pela parede Só tem como Subir Por essa escada Ou direto E aqui Está a mala aberta Dois galões De combustíveis Aqui na tampa Da mala Tem agarrada Essa pistola Que é mais Uma arma de fogo A munição Dela E aqui Do outro lado Tem Dois cartuchos De munições Da calibre 12 Eu não vou pegar Galera As armas de fogo Porque eu não preciso Mais De armas de fogo E vocês viram Que não tem como Pegar as munições Porque estou Com o inventário Cheio Das munições Agora Vou mostrar No mapa A localização Dessa Isso Greg Vai ficar bem aqui Dentro Desse galpão Galera Esse vídeo Foi a Y swag Mad Max Que eu mostrei Para vocês E é só Vocês irem Até a localização Que eu mostrei Para vocês Pegarem as armas De fogo E também As munições Caso vocês Precisam Vou encerrar E voltarei Com mais vídeos De Easter eggs No Dialight Até fora DLC Tamo junto E até lá Tchau 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 Tchau